Meus amigos, esse foi o jogo mais inacreditável que eu vi em muito tempo. São uma hora da manhã exatamente e eu tenho que falar baixo. Porque eu sou maluco. Geralmente eu gravo esse vídeo no dia seguinte, mas eu não consigo. Eu não consigo. Raiders e Ravens pelo primeiro Monday Night Football da temporada. O jogo começou 14 a 0 pros Ravens, parecia que ia ser um jogo chato. Uma pena, porque é o primeiro jogo em Las Vegas, naquele estádio maravilhoso, com espum, com torcida. A galera maluco, Steve Aoki, de DJ, enfim. E aí o jogo foi pro intervalo, foi pro terceiro quarto, foi pro quarto quarto. E vou pôr o microfone mais pertinho. Foi pro quarto quarto e ficou inacreditável o jogo. Então eu fiz algumas anotações pra eu não esquecer. Então é quase uma reação ao jogo aqui, tá? Primeiro, o Max Crosby. O cara foi sensacional. As pressões que ele fez ao Lamar, foi impressionante. E o Lamar chegou a quase 90 jar das corridas. Passe pra touchdown. Ele foi bizarro no jogo, o Lamar Jackson. Mas foi quase... Caraca, foi uma doideira, desgraçada. Mas beleza. Aí o que acontece? Os Raiders foram e empataram o jogo em 27 a 27. E foram pra prorrogação. Primeiro, tava 24 a 24. Os Ravens conseguiram chegar em posição de field goal. E aí eles tinham o Justin Tucker. E Justin Tucker pra field goal é a coisa mais tranquila do mundo. Field goal foi bem sucedido. Os Raiders pegaram a bola. Conseguiram o Derek Carr. Cara, o Derek Carr é uma coisa impressionante. Porque ele comete alguns erros. Ele faz umas coisas que não devia. Mas ele faz umas coisas tão incríveis. Que é tudo perdoado e tá tudo bem. E com dois passes maravilhosos, eles conseguem chegar em região de field goal. E um field goal de 55 jardas é bem sucedido do menino Daniel Carlson. Que é realmente muito, muito bom. O jogo vai pra prorrogação. Os Raiders ganham na moeda. Os Raiders conseguem fazer um passe maravilhoso. Eu anotei aqui. O Darren Waller foi maravilhoso o jogo inteiro. Tipo, os Raiders exageraram no número de tentativas de passe pra ele. Muitas não devia ter tido. Mas ele foi bem demais mesmo assim. Mais de 100 jardas e tudo mais. Só que na prorrogação, quem voou foi o menino Brian Edwards. Camisa 89. Fez uma recepção que foi inacreditável. Que eu fiquei pistola pelo torcedor dos Ravens. Por aquela cobertura defensiva. Mas beleza. Brian Edwards pegou a bola. Correu e o joelho dele encostou na linha de uma jarda. E por isso não foi touchdown. Ou seja, primeira pra gol na linha de uma jarda. Todo mundo começou a comemorar nesse momento. Como se já tivesse acabado o jogo. E como se os Raiders já tivessem ganhado. Lamar Jackson tava com a toalhinha no pescoço aqui. Começou a abraçar a galera. Derek Carr abraçando a galera. Os juízes revisam e veem que não foi touchdown. E a gente volta um pouco. E é primeira pra gol pros Raiders. Primeira pra gol. Eles tentam o quarterback sneak. Fica a um pelo do touchdown. E nada feito. Na segunda pra gol acontece uma falta. Um false start. A escolha 16 de primeira rodada de draft desse ano. Alex Leatherwood, tackle dos Raiders. Faz o movimento que não devia. E é false start. E os Raiders recuam um pouco. Nessa recuada, terceira pra gol. O Derek Carr vê o alvo. Hunter Renfro. Que aliás teve um jogo maravilhoso também. Só que ele lança um passe tão forte. Mas tão forte. Que passa pela mão do Hunter Renfro. A bola faz um doink. Hello bola. Um abraço. Paulo Antunes. E cai nos braços do jogador dos Ravens. E os Ravens interceptam. 27x27. E agora a bola é dos Ravens. Lamar Jackson. Que já tava até indo no vestiário. Fazer o seu cocôzinho. Que ele sempre faz no vestiário. Ele volta pro campo. Pega a bola. E recomeça a campanha. Os Ravens avançam um pouco. Avançam mais um pouco. E numa tentativa de corrida do Lamar. Ele sofre um fumble. O seu segundo fumble perdido no jogo. E perde a bola. Os Raiders pegam a bola. Caraca. Parece que eu tô contando um filme. E eu tô tentando lembrar disso na minha cabeça. E a emoção de cada jogada acontece. Eu fui anotando aqui. Primeira pra gol nada. Falta pra recuar. Interceptação. Bola dos Ravens. Fumble do Lamar. Bola dos Raiders. E aí. Delay of game. Cara. Os Raiders tinham chegado. Eles já estavam em posição de field goal. E numa segunda descida. Eles falam. Não. Vamos chutar pra acabar essa parada. Pelo amor de Deus. E tem um delay of game nessa jogada. Mais um erro. Do ataque dos Raiders. Delay of game. E eles voltam. E aí o Derek Carr volta e fala. Beleza. A gente vai ter que avançar mais um pouco. Pro chute ser mais seguro. E aí nessa jogada. Ele joga a bola pra cima. Quase que em vão. E tem recepção. Do Jones. Camisa 7. Que tinha sido tímido no jogo inteiro. E ele livre. Porque ninguém aguentava mais. A defesa dos Ravens cansada. Todo mundo exausto. E ele vai até a endzone. E ganha o jogo. E os Raiders vencem. Eu nem fiz a conta. 33 a 27 né. E os Raiders vencem por 33 a 27. O seu primeiro jogo no Allegiant Stadium. Maravilhoso estádio de Las Vegas. Com todos. A torcida inteira lá dentro. Ingressos vendidos. E foi a coisa mais incrível. Do planeta cara. O jogo acabou agora. 5 pra meia noite. E eu falei pro Greter. Meu editor e designer maravilhoso. Cara. Eu acho que eu vou gravar agora. Ele fala. Mano. É feriado aqui na minha cidade. Manda que eu edito agora. E por isso que vocês estão vendo esse vídeo de madrugada. Ou na manhã seguinte. Esse vídeo saiu de madrugada. Tá bom? Vou falar pra vocês. O Monday Night Football. Que não tinha nada de especial. Foi um dos jogos mais inacreditáveis. Impressionantes. Que eu já vi. E com uma prorrogação. E com uma prorrogação inacreditável. E por todos os anos que seguem. A galera vai falar. Sobre o milagre do Allegiant Stadium. Ou o milagre de Las Vegas. Eu sei lá como é que eles vão chamar. Mas foi uma coisa realmente impressionante. Eu tinha apostado uma grana que os Ravens ganhavam esse jogo com o Lamar. Fazendo mais de 94.5 jar das corridas. Ele terminou o jogo com 88. Se eu não me engano. E os Ravens perderam. Eu perdi uma grana nesse jogo. E eu não tô nem aí. Porque ele foi sensacional. O logo do Golem Sports nem acendeu, cara. Na moral. Se você gostou desse jogo tanto quanto eu. Deixa o like. E comenta aí embaixo o que você achou dessa doideira. É oficialmente o fim da primeira semana de NFL. E cara. O Thursday Night Football foi maravilhoso. O Domingo de NFL foi maravilhoso. E esse Monday Night Football foi ainda mais incrível. Pra fechar com chave de ouro. Essa semana maravilhosa. Quinta-feira tem mais. Domingo tem mais. E que vem a NFL. Que saudade que eu tava. Só pra encerrar esse vídeo. Quando falarem pra você. Por que você gosta tanto de NFL. É só falar sobre esse jogo. Deixa o like. Se inscreve. Me siga nas redes sociais. E vai lá no golemsportes.com.br. Porque vai ter texto sobre esse jogo ainda hoje. Um grande abraço pra todos vocês. Foi. E vai lá no golemsportes.com.br Obrigado.